olá inscritos do canal caçadores de cinema meu nome é paulo eu estou aqui hoje pra gente falar sobre a franquia velozes e furiosa é exatamente a franquia velozes e furiosa já está no seu nono filme ou seja 9.1 filme porque se a gente contar o robinson de chá robinson de chá o spin-off com duane johnson james stettman já temos já de certa forma dez filmes da franquia é o velozes e furiosos o primeiro que chegou em 2001 chegou de forma aleatória é um filme uma produção pequena dirigindo pelo robinson e estrelado por dois atores assim não muito conhecidos de blockbuster o vin diesel e o paul walker o vin diesel havia trabalhado com o steven spieler no resgate do rai e o paulo que vinha de filmes assim produções pequenas como ela é demais o time lá linha do tempo que ele faria depois né a jordana bryston ela sim tinha em 98 quando ela fez a prova final era uma grande promessa de rolywood só que ela ficou muito estigmatizada exatamente pelo cipar o pelo papel da irmã do domínico toretto né a michelle rodrigues sim a michelle rodrigues ela ela ainda tinha já fez ela tinha começado a franquia resident evil é ou seja ela tinha ela começou a ter um pouco mais de projeção só que foi mesmo na franquia velozes e furiosos que hoje ela fica conhecida assim ela faz uma produção uma outra coisa mas super produção mesmo ela faz no velozes furiosos o primeiro filme lembra muito o caçador de emoções das velhas histórias do tiro infiltrado né para tentar descobrir uma equipe de ladrões aí aí aquela história né do policial que acaba se rendendo ao fora da lei aí acaba né como mesmo o dominique tem toretto na nos outros filmes de se formando uma família o primeiro fez muito sucesso assim até hoje quando passa na tv ele é sinônimo de todo mundo assiste pelas inúmeras reprises é tanto um principalmente na tv record que passa muito porque é um filme fácil de a gente assistir ao filme o primeiro filme é filme curto né já o segundo o vin diesel resolveu não participar dessa franquia da da segunda parte da franquia não é porque ele resolveu fazer o xx novamente dirigido pelo pelo robbie co que fez muito sucesso né só que aí no caso ficou só o paul rocker e teve a adição do taiwan do taiwan se gibson que o velozes furiosos dois muitos consideram o mais fraco da série porque é o mais simples né é um filme bem organizado eu não acho ele ruim sim claro que pelo diretor que era o john singleton que é extremamente talentoso que tinha feito donos da rua a gente esperava mais um esperava mais mas ficou acima da média esse que vem 2006 velozes furiosos desafio toque toque em toque porque o desafio toque foi na verdade o filme pra foi para tentar é é dar um reboot da cine série que pode chamar de cine série né mas assim eles quiseram é não tem o vin diesel e o paul rock com protagonista o vin diesel parece só no final do filme para dizer que o filme continua sendo da franquia embora eles quiserem fazer um um reboot e um e um e um recomeço ao mesmo tempo ou mesmo uma sequência né mas aí o veloz furiosos três por muitos anos ficou sendo aquele filme o filme né fora fora da curva por não ter exatamente os protagonistas né mas eu acorde o veloz furiosos três em razão do personagem do ram né ele ganhou mais mais popularidade do filme porque o veloz furiosos três se passa na verdade no futuro ou seja ele ele passa posterior aos eventos do 4 do 5 e do 6 porque quando a gente chega no quarto filme onde os produtores resolveram trazer todo o elenco original o vin diesel paul rock a jordana brysten ea 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 michelle rodrigues que não tinha o personagem do rãn, né ali no início e a gente ficou meio sem entender se for que que o rã tava ali aí como veio o quinto filme que é velozes furiosos operação rio que eu considero o melhor filme da série a gente até esquece que o precisando dele morreu né assim até esquece que no terceiro filme ele tinha morrer é isso que a gente pula pelo sexto filme que na cena postreto a gente vê é lembrada a morte do Han e quem matou ele foi o personagem do James Steth o Deckard Shaw que no sétimo filme ele é o grande vilão da história e o sétimo filme também é considerado o segundo assim na minha opinião o melhor da série o filme ficou muito marcado que durante a filmagem o ator Paul Walker faleceu no início de dezembro de 2013 acabou desfocando a história o elenco ficou realmente muito abatido em razão obviamente da morte repentina dele e o diretor James Hunt teve teve muito trabalho de pós-produção o filme chegou o filme ia ser lançado em 2014 chegou em 2015 e até hoje é muito ganhou uma legião de fã e muitos acham que esse filme deveria ter acabado ali nesse sétimo o filme eu gosto muito dele por mais que tenha os absurdos o que não tinha no Velozes Furiosos 2 a partir dos 5 já tem mais do mesmo eis que chega o oitavo filme da série que temos a visão da da Charlize Theron como vilão como vilã quer dizer desculpa e temos também e temos o mais tempo de cena do Dwayne Johnson e do Jason Statham e a química de ambos foram tão bons que resolveram deixar o Jason Statham também como herói da história deixaram o Jason Statham virando o herói da história mesmo o público ficando com o pé atrás pelo fato dele ter sido no sétimo vilão e no sexto a gente vê que ele matou o personagem do Dwayne e já no oitavo eles estavam amigos tudo como se nada tivesse acontecido e também esse filme também foi teve uma polêmica também numa possível briga entre os protagonistas do Vin Diesel e o do Dwayne Johnson tanto que o Johnny Johnson e o Jason Statham estrelaram o spin-off o Hobbes and Shaw que foi muito bem de bilheteria é um filme que tem mais a cara do diretor que é o mesmo diretor do Deadpool 2 e do John Wick do que um filme do Velozes e Furiosos temos o Idris Elvas como vilão temos a participação da Ellen Neal que havia feito a participação já no sétimo filme e da grande atriz da Vanessa Kirby que faz a irmã do Jason Statham é um filme legal assim acima da média assim mas sim é é meio fora da curva do filme do Velozes e Furiosos e mais recentemente o último filme que foi feito agora o Velozes e Furiosos 9 que o outro o o o Hobbes and Shaw é um spin-off a gente pode chamar esse é uma espécie de 9.1 do Velozes e Furiosos né que esse aí passa do limite né assim eu achei o filme ok mas poderia ter se contido mais nas cenas de ação absurda muita gente ficou falando que era ruim não assim o filme é bom assim não é maçante assim o Hobbes and Shaw eu acho que teve muitos atos que eles poderiam ter dado uma encurtada nos atos nesse aí nesse Velozes e Furiososos o 9 eu não achei tão maçante assim tem uma história legal assim que conta a história do do personagem do Toretto quando jovem fala sobre o pai dele eu achei interessante esse flashback né mas assim muita às vezes tem muita cena assim que acaba indo além da conta mas recomendo assistir recomendo assim quem é fã da franquia da franquia não vai se decepcionar tá certo essa é a minha dica de revisitando a franquia Velozes e Furiosos tá certo muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no canal curtir e compartilhar com os amigos que é muito importante tá certo até a próxima dicas e até mais e não se esqueça